Eu já ouvi falar assim, você falou que você é uma Kaminchu, né? Kaminchu. Só que eu já ouvi pessoas que falam Yuta e também já ouvi a nomenclatura Noro. Noro eu ouvi mais em Okinawa, porque pelo que eu estudei também, Noro era na verdade uma posição, né? Era um posto dentro do reino de Ryukyu, que era antigo de Okinawa. Mas eu queria saber qual é a diferença de Kaminchu e Yuta. É, você falou bem, porque Noro tinha todo um aspecto político junto também, misturado. Enfim, e já que eu saiba ninguém mais, não existe mais isso. A diferença entre Kaminchu e Yuta é que Kaminchu é uma pessoa que exclusivamente serve tanto para o caminho das pessoas vivas, trabalha para ajudar na melhoria do bem-estar de quem está vivo e também ajuda na condução das pessoas que partem desse mundo. As pessoas, e antigamente, aqui no Brasil, todo mundo que faz algum tipo de serviço igual ao meio é conhecido como Yuta, né? Só que Yuta, em Okinawa, são pessoas que muitas vezes eram como se fossem pessoas que veem a sorte, pessoas que não eram ligadas a um Kamisama e nem sempre faziam um serviço tão sério ligado à espiritualidade. Muitas vezes são pessoas que muitas vezes são pessoas ligadas a alguma coisa, tipo sistemas adivinhatórios. Enfim, então por isso que eu deixo bem claro que eu sou Kaminchu, porque já há muitos, muitos e muitos anos, muita pessoa oportunista, eu acho que se valeu da boa vontade, principalmente de quem ia do Brasil para arrumar toda essa parte de bolsa da Antal e enganava, cobrava muito caro. Então, Yuta ficou um termo um pouco pejorativo em Okinawa, é diferente daqui que as pessoas ainda associam Yuta com pessoas de reza, que eu acho que aqui ninguém que é de reza faz as coisas cobrando super absurdo e querendo pegar o dinheiro de quem está em situação difícil, né? Entendi. Não sei se o pessoal que está assistindo a gente já teve essas dúvidas, mas foi bastante esclarecedor, porque realmente eu senti que lá em Okinawa o pessoal não gostava muito desse termo Yuta, né? E foi muito esclarecedor. Muito obrigada, né, Bia? Obrigada. 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 Obrigada.